Fala pessoal, vamos começar aqui a entender o que é a parte de CDI, que é contexto e injeção de dependência. Então aqui o que acontece, o CDI foi criado para evitar o acoplamento alto entre as classes. O que é o acoplamento? Quando se fala acoplar, acoplar é o que é? Juntar, amarrar, grudar, ligar. Então quando você precisa fazer uma manutenção no software, trocar uma implementação de classe, aí estourava erros no sistema inteiro. Estoura tudo, erro no sistema inteiro. Então o sistema fica totalmente acoplado, amarrado, aquele sistema que se precisar fazer uma mudança grande, dá muita dor de cabeça e muito trabalho. Então a parte do CDI, ele vem para resolver essa parte do acoplamento. Não resolve tudo, lógico, mas você sabendo usar da forma correta, implementando corretamente, você evita muita dor de cabeça quando você for fazer a manutenção de software. Além de evitar a amarração de classes, facilitar a manutenção do sistema, você também pode definir com injeção de dependência o menor consumo de memória. Por quê? Em vez de você ficar instanciando, criando vários objetos do mesmo, o framework vai controlar para você, vai te dar o objeto prontinho, sem ficar recriando, recriando objetos em memória, sem precisar, causando mais problema no sistema. O CDI, ele existe na especificação Java E, e tem também do Spring, o CDI ou injeção de dependência é a mesma coisa. Aí o Spring também tem o dele também, tá bom? Então, aqui a gente tem, vou deixar a parte aqui, tá? O CDI, ele é uma especificação, ele dita como que é, como que vai funcionar, daí a gente vai precisar de uma implementação. No caso, a gente pode usar o Spring ou então a gente pode usar o Weld, né? Existem várias aí no mercado, as mais utilizadas, o Weld e o Spring, tá bom? Então, o CDI aqui é a especificação do Java E. Eu vou partir para o código aqui agora, tá? Para mostrar um pouquinho para vocês a parte de código, tá? O nosso projeto aqui do curso que a gente está seguindo em JSF, ele não está usando o CDI, não está usando injeção de dependência por enquanto, certo? Então, a gente está o quê? Criando na mão, ó, tá vendo? A interface, a gente tem uma interface do DAO pessoa, certo? E a gente tem a implementação, certo? Então, aqui na minha interface, DAO pessoa, eu tenho o método consultar o usuário, que eu passo login e senha, tá? No meu DAO pessoa, que é a implementação, eu tenho a implementação, né? Pode ver aqui o meu DAO implementação implementa a nossa interface DAO pessoa, tá? E daí, na implementação, é onde você vai escrever o código real, o que o método vai fazer. Então, aqui no caso, ele está consultando o usuário por login sem retornando, tá? O que acontece? Isso daqui, essa interface minha, ela está amarrada a essa classe. Se eu quiser trocar essa classe aqui, ou fazer uma outra implementação, ela vai ficar totalmente amarrada, tá? Por exemplo, aqui, se eu quiser trocar essa classe, uma outra classe que implementa o DAO pessoa, uma segunda classe, como se fosse o 2, por exemplo, DAO implementação 2, tá? Se eu criasse uma outra classe, nos mil lugares que o meu sistema ter, onde o meu sistema tiver escrito o DAO implementação, eu vou ter que passar corrigindo para o 2, tá? A injeção de dependência, ela tira essa implementação de você, tá? E a gente, depois de a gente vai na frente, com uma anotação de inject, certo? Ela joga para você a instância da classe. Então, você pode trocar, em vez aqui de IDAL pessoa, implementação, tá? Eu posso ter aqui a classe 2, tá? Implementando a mesma interface, que daí eu não precisaria fazer manutenção em nenhum dos lugares. Entendeu? Porque já está bem específico aqui, tá vendo? Como não está específico, aí a gente vai anotar com arroba inject, tá? E daí a gente pode ficar livre para criar qualquer implementação, classe, qualquer classe, que implementa a mesma interface que está sendo usada aqui no Manage Bean, e não vai ter conflito em nada. Então, de mil lugares, a gente acaba tendo que alterar só um só, né? Que, no caso, se a gente quisesse implementar uma outra classe para essa nossa interface, para mudar os métodos, mudar o processamento, fazer alguma manutenção no sistema, mudar o comportamento do projeto, tá? Então, isso daqui é uma das formas, tá? Outra forma que era feito também, que o pessoal fazia, era, dentro do construtor, fazer isso aqui, ó. Isso também vai ficar acoplado, por quê? A gente está especificando aqui qual que é a implementação, tá vendo? Então, também está amarrado. A injeção de dependência vai resolver isso também, para você, certo? Outra coisa que as pessoas faziam também, era, eles colocavam uma implementação aqui, né? Então, passava aqui um do DAO, do DAO, né? Passava o DAO, implementação. Tá? Isso também, que está acoplado também, está amarrado, por quê? A gente está especificando qual que é a implementação dessa interface aqui, tá vendo? Então, isso também, a injeção de dependência, ele vem para resolver essa parte também, tá? Como que vai ficar depois que a gente configurar a injeção de dependência, tá? Eu vou, ó, a gente apaga, tem isso daqui. Vai ter uma anotação inject, no caso do CDI, tá? E, aqui a gente não vai precisar fazer nada, tá? E a injeção de dependência, ele vai jogar aqui para dentro, para dentro aqui, do nosso ManageBinger.jcf, tá? Ele vai jogar essa implementação aqui para dentro. Vai ficar parecido por trás dos panos, você tem que entender que por trás dos panos, ele vai estar fazendo isso daqui para você. Ele vai estar fazendo isso daqui para você. Mas, como não está específico no código, você não está escrevendo, isso vai ser criado em memória por trás, na hora que estiver em execução, tá? Então, daí, quando você for fazer manutenção no software, tá? Você não vai precisar apagar isso daqui para trocar por uma segunda implementação, tá vendo? Porque se eu trocar, colocar aqui, vai ser classe auxiliar, por exemplo. Uma outra classe. Eu implementei da mesma interface. Aí, eu vou mudar o comportamento dessa interface implementando uma outra classe. Aí, eu vou ter que passar em todos os lugares aqui, arrumando o nome. Tá? Então, a gente não precisa fazer isso. Porque se já está aqui a interface, qualquer classe que eu implementar para ela, em todos os lugares já vai ser feita automaticamente a injeção de dependência e o sistema vai funcionar normalmente, sem erro. Esse é um dos princípios aqui da parte de CDI, tá? É tirar essa amarração, evitar essa amarração, certo? Facilitar a manutenção de código, tirar esse acoplamento de código, facilitar o desenvolvimento, tá? Também a gente tem um grande performance aí, porque ele começa a controlar os objetos para a gente. Então, esse é um exemplo do que a gente consegue resolver. Apenas um exemplinho só. O CDI, ele resolve um monte de problemas na parte de acoplamento de código, tá? Transações, assim por diante, tá? Mas aqui é uma introdução à parte do CDI. O que ele vai, CDI ou injeção de dependência, tá? Injeção de dependência ou vem do JTE, que o CDI é do JVE, ou então também tem do Spring Framework também, tá? Então, assim, isso é um pouquinho do que a gente vai ver na parte de CDI.